NETINHO 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 Já é alta madrugada E eu aqui pensando nela Saí pela avenida Para procurar por ela E no som do meu carro Tocava a música dela E quando no farão chegou O sinal ali fechou E na frente tinha um bar Eu avistei ela Ali ela estava Do lado de um cara Que te acariciava Meu coração não aguentou Pisei fundo no acelerador E fui chorar por ela Já é alta madrugada E eu aqui pensando nela Saí pela avenida Para procurar por ela E no som do meu carro Tocava a musga dela E quando no farão chegou O sinal ali fechou E na frente tinha um bar Eu avistei ela Ali ela estava Do lado de um cara Que te acariciava Que te acariciava Meu coração não aguentou Pisei fundo no acelerador E fui chorar por ela Meu coração não aguentou Meu coração não aguentou Pisei fundo no acelerador Pisei fundo no acelerador E fui chorar por ela Netinho, Netinho Brito Eu estou te esperando Eu estou te esperando Não te esqueci Ainda te amo Quero ouvir a tua voz Liga pra mim Eu ainda te amo Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Eu estou aqui, te esperando Liga pra mim, eu quero dizer Que ainda te amo Eu estou te esperando Não te esqueci Eu ainda te amo Quero ouvir a tua voz Liga pra mim Eu ainda te amo Liga pra mim Eu estou aqui Te esperando Liga pra mim Eu quero dizer Que ainda te amo Liga pra mim Eu estou aqui Te esperando Liga pra mim Liga pra mim Eu estou aqui Te esperando Liga pra mim Liga pra mim Amigo, garçom, por favor Não me leva mal Não me leva mal Se por acaso Eu exagerar Um pouco no alto A mulher que amo Foi embora Foi embora e me deixou Eu estou aqui Eu estou arrasado Com o peito machucado Perdi meu grande amor Traz mais uma garçom Traz mais uma garçom Hoje eu quero é beber Hoje eu quero é beber Não sei se caixa Mas de amor Eu sei que vou morrer Amigo, garçom, por favor Não me leva mal Não me leva mal Se por acaso Eu exagerar Um pouco no alto A mulher que amo Foi embora e me deixou Eu estou arrasado Eu estou arrasado Com o peito machucado Perdi meu grande amor Eu estou arrasado Com o peito machucado Perdi meu grande amor Traz mais uma garçom Hoje eu quero é beber Não sei se caixa Mas de amor Eu sei que vou morrer Traz mais uma garçom Hoje eu quero é beber Não sei se caixa Mas de amor Eu sei que vou morrer Traz mais uma garçom Hoje eu quero é beber Não sei se caixa Mas de amor Eu sei que vou morrer Não sei se caixa Traz mais uma garçom Mas de amor